O Flávio Veras, ele preparou uma reportagem pra gente, falando um pouquinho, né, a respeito desse cafezinho tão gostoso. Vamos acompanhar. Maquiato, mocatino, cappuccino e gelado. Mas para a maioria dos brasileiros, o melhor jeito de servir o café é da forma tradicional. A bebida é a segunda mais consumida do país, perdendo apenas para a água. O cheiro, pra muita gente, lembra da infância e remete muitas vezes à casa da avó. Por isso ele é tão tradicional na manhã dos brasileiros. Em Três Lagoas não é diferente. Para o corretor imobiliário Aparecido Souza, não existe hora nem lugar para consumir a bebida, mas de forma exigente. Eu busco o melhor grão, o melhor café. Aqui onde eu tomo mesmo é um café encorpado, um café bom, sem açúcar, pra sentir mesmo o sabor do café. O produto é consumido por nove entre dez brasileiros com mais de 15 anos. E quem ganha com isso são os empresários do ramo da alimentação. Juliano Barros reclamou que o café, como tudo no Brasil, vem aumentando nos últimos anos. Mas o Três Lagoense não deixa de frequentar o seu estabelecimento. O custo está alto realmente, mas o café é a bebida popular. Acho que todo mundo toma um cafezinho ou mais. Pelo menos um ou mais. Então, nós aqui, pelo menos, eu procurei não reajustar o preço do café, justamente para poder usar como atração para o cliente. Porque aumentou os custos, sim, mas eu deixei o preço do café no mesmo patamar que estava, para que a gente possa trazer o cliente para consumir um pão de queijo que acompanha bem, ou algum pão na chapa, alguma coisa desse tipo. Em locais como esse, você pode encontrar uma gama de sabores e tipos de café, como o café longo, o curto, o carioca, o tradicional pingado e até o cappuccino caiu no gosto do brasileiro. Esse repórter aqui prefere degustar o café tradicional. Marina está a passeio em Três Lagoas e, mesmo assim, não dispensa aquele cafezinho. E, para ela, o melhor acompanhamento possível para a bebida é o pão de queijo. Não tem como, né? Principalmente no tempinho desse, né? Muito bom o café. Assim, de manhã, eu costumo fazer o café em casa, mas também não dispensa o cafezinho da padaria, as proximidades do trabalho. Para acompanhar o café, o que você prefere? Um pãozinho na chapa? Como que você costuma consumir o café? Ah, um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo é um excelente acompanhante. O produto é uma paixão nacional e também movimenta a economia. E, por esse motivo, é conhecido por aqui como ouro verde. Hoje, o país é um dos maiores produtores da variedade arábica e robusta e representa 30% da produção mundial, de acordo com informações da Embrapa. Mas o país não vive apenas do café comum, mas também dos especiais. A barista Três Lagoense, Jéssica Carvalho, falou que existe uma grande diferença entre o café vendido nos supermercados e o que são comercializados em casas especializadas. A diferença de café tradicional para o café especial é na classificação. A gente tem duas associações que classificam os cafés. O café tradicional é classificado pela ABIC, que é a Associação Brasileira de Indústrias do Café. E a gente vai ter três categorias, café tradicional, superior e gourmet. E a outra associação é a SCAR, que é a Special Tea Coffee Association, e ela classifica os cafés especiais. Então, ela tem o protocolo dela para classificar café especial. A diferença dessas três categorias para um café especial vai ser o método de classificação. No tradicional, a gente vai encontrar alguns cafés que têm defeito de grão, defeito de torra. Então, ali passam mais impurezas. Vamos ter um café tradicional, você pode ter algumas impurezas como grão de milho e outras coisas. Então, você vai ter aquele café muito escuro, porque exige que seja uma torra muito escura para que não apareçam esses defeitos na xícara. Já o café especial, não. Ele não admite nenhum defeito. Desde grão, não pode ter grão com defeito, não pode ter grão com cor diferente. Para aqueles que querem começar a degustar esse tipo de café diferenciado, a barista ensina que o processo deve ser vagaroso, pois um salto muito alto pode causar estranheza. O que acontece, assim, que as pessoas têm muito receio, é que elas estão tomando um café tradicional e já pulam para um café especial. Então, ela vai ser uma discrepância muito grande. Então, talvez isso choque um pouco a pessoa e ela fale, nossa, mas isso não parece café. Eu recomendo que se faça o quê? Você tem lá na gôndola do mercado os cafés tradicionais, você vai encontrar café superior, café gourmet. Compre um café gourmet, olha na embalagem, veja quais são as notas sensoriais que tem lá. Geralmente vão ser chocolatados, baunilha. E aí, você prepara aquele café na sua casa, aquele café gourmet, prova e vê se você consegue ir percebendo essas notas ali sozinho. A cafeína ajuda no estímulo da atividade mental, na melhora da concentração, no aumento da velocidade das associações de ideias, na diminuição da sensação de fadiga e ainda da energia, que potencializa desempenho e atividades físicas. O café, se consumido em níveis corretos, melhora até o humor e evita a depressão. Eu experimentei os especiais e posso afirmar, é diferente. E indico a todos a curtirem essa nova sensação.